Antes de começar esse vídeo, eu quero avisar vocês que hoje tem a live mais importante do canal, às 7 horas da noite. Mano, vem assistir a live, o link tá aqui na descrição. Mano, sério, clica já, já deixa o seu like e eu quero vocês todos aqui, às 7 horas da noite. Fechou? É nóis demais, tô esperando vocês. Morreu! Morreu! Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezende Evil aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje, mano, vai ser um negócio muito doido. Tô aqui com o Adriano. É nóis, galera. E hoje, galera, nós vamos fazer um negócio bizarro, mano. Vocês vão ficar de cara. Eu nem sei se é possível fazer isso que a gente tá querendo, mas... Se for possível, vai ser muito legal. Sempre que a gente faz vídeos no telhado, com tobogã, com fute-sabão, vocês sempre gostam. Então hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente. Vocês vão curtir demais. Seguinte, a gente fez um vídeo esses dias com o fute-sabão no telhado. E, mano, a galera adorou. Adorou mesmo. Teve lá meio milhão de acessos e tal. E aí a gente decidiu fazer um negócio muito louco. Por que não tombar o fute-sabão entre o telhado e a piscina? Até porque o espaço não é muito grande. O fute-sabão, com certeza, cobre esse espaço. Então, ele vai meio que virar um tobogã entre o telhado e a piscina. Vai, mano, vai ficar louco demais, tá? O fute-sabão já tá aqui, como vocês podem ver. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou inflar esse tobogã e aí, cara, eu vou derrubar ele com a ponta dele pra cá. Você acha que isso vai dar bom? Não. As chances são grandes de dar ruim. A gente já sobreviveu ao tobogã no telhado. Mano, a gente já sobreviveu a muita coisa, Adriano. Não é hoje que vai acontecer alguma coisa. É, né? Entendeu? Tá de boa. Tá de boa. Então, a gente vai tombar o fute-sabão pra cá, ó. E aí, a nossa vista vai ser, tipo assim, aqui onde eu tô, vai ser um dos gols. E ali embaixo, vai ser outro gol. Aí, quer, tu entra num gol e tenta fazer o outro, as cabeças? É, mais ou menos isso. Fechou? Então, basicamente, é isso, galera. Eu quero que vocês arrebentem de joinha nesse vídeo. Deixar muito, muito like. Muito. Tá? 100 mil likes é a nossa meta. Porque, mano, se esse vídeo bater 100 mil likes, aí a gente vai pegar e vai colocar o tobogã naquele telhado lá. Não é o tobogã, é o fute-sabão. A gente vai colocar naquele telhado ali, ó. E aí, vai tentar pular na piscina também? A gente pode pular na piscina. Entendi. Enfim, então, arrebenta de joinha. Muito joinha. Se inscreve no canal também pra você não perder nada. Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações. E eu tô participando do Kids Choice Awards e só vocês podem me ajudar. Tá? Como que funciona pra vocês votarem? Vocês podem votar pelo site, que lá você pode votar quantas vezes você quiser. Só que você também pode votar no Twitter, tá? Eu deixei um tweet aqui na descrição e a nossa meta lá são 500 mil respostas usando essas duas tags. Porque pra votar no Twitter, você precisa usar essas duas tags no mesmo tweet. Então, se esse tweet tiver 500 mil respostas, eu e a Virginia vamos fazer um vídeo dando um beijão, velho. Você nem tá querendo, né? E eu tô. Olha só! Então... Galera, bota 500 mil aí, que o cara tá doidinho. Tá com a boca molhada aqui, ó. Vota muito. Fechou? Então, galera, vamos começar a inflar esse fute-sabão pra gente colocar ele e fazer um tobogã gigante. Vamos. Partiu. Duas horas depois... Beleza, galera! A gente inflou o tobogã já na direção ali de baixo. E dá uma olhadinha como que ficou essa parada. Olha isso, mano. Tá só real. Olha onde tá o outro gol ali, mano. Ainda não tá na piscina não, né? Não, não tá na piscina. A gente vai ter que empurrar um pouco mais. Juro, mas tá um bagulho muito louco. Qual é a bicha que tem aqui? Boa. Cuidado aí, cara. Os balus correndo. Ah, isso tá quente, hein? Olha só! Vai lá, tenta fazer o gol. Eu vou errar. Eu vou errar. Espera! Eu vou errar. Mas não, não! Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Como ali embaixo ainda não tá no gol, não tá na piscina. Olha ali onde tá, ó. Dá uma olhadinha ali, ó. Ele tá quase na piscina. A gente consegue empurrar um pouco mais, entendeu? Pode empurrar. Então, eu vou empurrar aqui. Vou empurrar. Vamos aí. Devagarinho! Calma! Beleza, eu acho que foi, hein? Acho que foi. Acho que agora foi. Agora tá legal. Agora tá legal! Meu Deus! Agora tá bom! Mano! Sabe o que eu tô com medo? Só da gente pular o bagulho e vim junto. Vai até atropelar, gente. Vamos amarrar! Vai ser muito doido, mano. Então, agora o brinquedo está pronto. Então, chegou o grande momento de testar ele. E eu só tô com medo de negócio, ó. A gente pular ali, ó. Nesse vão aqui, ó. Entendeu? Será, mano? Que caem? Não sei. Aconteceu alguma coisa. Ai, meu Deus. Eu esqueci dessa parte, hein? Tô só com esse medo. Ó, não faça isso em casa. É, eu acho que é difícil. Ninguém vai ter um telhado com um tobogã. Mas se você tiver um tobogã. Se você tiver um telhado assim, um tobogã e uma piscina, não faça isso em casa. Tudo bem? Então, vamos que vamos? Partiu? Partiu, eu tô primeiro. Eu vou, eu vou primeiro. Moleque, a vista daqui é assustadora, mano. É assustadora essa vista, mano. Ai, meu Deus. Eu não sei onde que telhado termina. Cara, se eu fosse fazer, eu pularia por aqui. O telhado não é aqui, né? Não, aqui, ó. Moleque, é muito alto. Aqui. Mano, é muito alto, mano. Vai lá, faz o golo. Galera, eu tô com medo, velho. Faz o golo. Tô com medo. Vamos lá, então, galera. Eu vou, eu vou descer devagar pra gente sentir como que tá. Eu tô cagado de medo. Tô cagado de medo. Vamos lá, então. Três. Ai, meu Deus. Eu vou sair do teto agora. Vai pulando pra lá, mano. Faz jeito. Ai, caraca. Ó, tu já tá, já tá fora do telhado quase. Tô muito tenso. Vai. Vai virando mais pra lá, cara. Aqui, eu tô fora já, né? Quase. Tá forinha, tá forinha. Vai, cara. Meu Deus. E agora eu vou de Homem-Aranha. Pera aí, eu vou te puxar. Calma aí. Vai. Vai. Não, o problema é que eu morro. Pera aí. Calma aí, não, não. Ah, vai cair, nós dois. Você não vai. Caraca, eu subi, moleque. Pô, louco, hein, mano. É grave isso aí? Da hora, da hora. Vai lá você agora. Tá comendo, mano. Vai, 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 vai. Maraca. Não sabe, vai. Mano, que errou. Vai, vai, vai. Não, me põe. Não, não. Espere se inflar. Tá desinflado. Não, tem inflado, tem inflado. Tá esvaziando. Vai lá, vai lá. Dois, três. Vai, caralho. Agora eu vou pular. Não, deixa eu sair. Agora eu vou pular. Deixa eu sair. É um. Pera aí que mudou a de um verão também. Então vai. Vai, para. Para. Não. Moleque, olha por onde eu tô escurrando. Moleque, eu tô escalando por onde eu meio. Vai. Vai. Agora eu vou pular. Eu vou pular. Eu vou pular. É um. É dois. É três. E... É louco? Mano, arregacei a cara disso aqui. Parece que tá de boa. Dá, dá, dá pra fazer, dá pra fazer. Pulo. Ai, meu Deus. Pula, 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 pula. Três, dois, um. Ai, caramba. Muito bom. Muito louco, mano. Muito louco. Beleza, galera. Vamos que vamos. Mais uma vez aí. Agora a gente tá molhado mesmo. Mano, a tua queda foi igual a minha, né? A gente acha que vai... Bateu, hein? A gente acha que vai, tipo, dar impulso, mas não. Vai toda estravelhada. A gente meio que aguda e vai cair. Mas vamos que vamos. Vamos tentar mais uma vez. Você quer ir primeiro agora? Consegui. Não, vai. Só que agora deu uma mexida, né? De barriga. De bar... De cabeça? De cabeça. Vamos ver? Desistir. Calma, vai. Não, não empurra não. Não, 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 pessoal. Vai. Mano, eu vou comer aquilo ali, mano. Hã? Eu vou... Caraca. Vai. De cabeça? Vai, vai, vai. Tem certeza? Vai. A ambulância já tá aí? Já. Caraca. O que você fez? É porque tá seco. Vai queimar a barriga, ouvirei? Então eu vou pular. Não, de cabeça. De cabeça? De barriga. De certeza. Vem de barriga. Morreu. Morreu. Cara de maior. Corre daí. Galera. A hora que eu fui descer aqui, eu arrebentei as minhas costas no chão. Aqui, ó. Caralho, esvaziou. Porque o que aconteceu, é... O que enche o futsabão é um cano, assim, entendeu? E aí o cano tava dobrado. E aí faltou ar, ele cedeu muito, que era o meu medo, né? E aí a hora que eu caí aqui, eu bati aqui no chão. Aí bati pras costas. Sorte, sorte, sorte. Porque eu não bati a coluna, eu bati essa parte aqui, ó. Essa parte do lado aqui, ó. A cintura. É, a cintura. Mas, na hora, nossa senhora, na hora travou tudo. Porque me deu um choque do caramba, véi. E aí eu fiquei parado no lugar que você achou que eu tava... Não, eu achei que ele tinha desmaiado. Tanto é que vocês podem ver aí na imagem, que eu volto o vídeo que vocês vão ver. Ele ficou parado, eu falei. Mano, ele desmaiou e eu já tava pronto pra pular na piscina pra tirar tudo a água. Caraca, malouco. Caraca, véi. Na hora eu já senti a pancada nas costas, assim. E doeu. Mas é por isso que a gente fala pra vocês não fazerem essas coisas em casa. É isso aí, não faça. Porque a maioria das coisas que a gente faz aqui é perigoso, entendeu? É perigoso. Daí, véi, se eu bato a coluna, podia ter dado um negócio pior aí. Entendeu? Mas, por sorte, eu bati só a cintura. Então, tá doendo pra caramba. Tá doendo demais, mas tá suave. Mano, você mijou aqui? Não. Tá um cheiro de mija. Mas, se for mija na água, não pode ser. Deve ser aqui, ó. Nossa, tá um cheiro mijante aqui. Enfim. Então, é isso aí, tá? Galera, se inscreve no canal pra vocês não perderem nada. Nossa, tá doendo muito, véi. Tá doendo muito. Dô no médico, cara. Tá doendo muito. Então, é isso. Deixa muito joinha no vídeo. Muito, muito, muito. 100 mil likes. Nossa. Depois desse acidente aí, véi. Tem que ter mais 100 mil likes. Muito mais, ó. Se inscreve aí pra vocês não perderem nada. Ativa o sininho. Vota em mim lá no Kid Choice Awards. E é isso. Um beijo pra todos vocês. Valeu, falou e... Tchau! Galera, tô passando aqui rapidinho pra avisar que o Resident Evil tá participando do Kid Choice Awards. Pra você votar é muito simples. Você pode ir no site, que o link vai tá na descrição. Ou você pode ir no Twitter e twittar qualquer coisa com a hashtag KCA e hashtag Personalidade Brasileira Resident Evil. Só é isso, galera. Fui!